Joyce, 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 olha que a mamãe trouxe pra você Um papo de eletrônico, toma Deixa eu ver também Mas Joana, você jogou o papo de eletrônico da sua irmã fora Agora ela vai ficar chorando Foi sem querer Devolve a minha escova, eu quero pitiar meu cabelo Devolve, devolve, devolve Oxi, eu não vou ficar com o cabelo assinhado por causa de você não Achei um ursinho É bom pra dançar Achei uma melancia É bom pra comer Pi Pi Nol Nol Ki Ki Ou Ou Pinocchio Pica, 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 pica